Salve, salve parceiro, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, estamos de volta depois da viagem Agora vamos fazer muito vídeo, muita live, muito tudo e pra cima meus queridos E voltamos com estilo e eu quero fazer uma coisa que eu vi que vocês gostaram demais Hoje novamente eu vou tentar ganhar a AK-47 de ouro, a nova AK-47 dourada no CSGO Eu já ganhei uma em um vídeo, eu peguei essa skin e vendi, eu acabei vendendo a AK Então eu quero outra, quero outra pra mim, que eu gostei da skin, até me arrependi um pouco de ter vendido ela Mas vamos que vamos com tudo pra cima pra pegar outra AK dourada dessa Nós estamos com 700 dólares e 700 bonus points aqui no CSGO.net E lembrando sempre que você for depositar, deposite utilizando o cupom Saulo, S-A-O-L-L-O Que você ganha 40% de bônus no seu depósito Ou seja, depositou 10 dólares, recebe 14 Depositou 100 dólares, recebe 140 Depositou 1.000 dólares, recebe 1.400 Qualquer valor que você depositar, você ganha 40% de bônus em cima dele Além disso, você usando o cupom Saulo no CSGO.net Ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de outubro é de simplesmente 5 facas Doppler No valor de 8.700 reais E pra participar é só usar o cupom Saulo no CSGO.net E mandar print no formulário que tá aí na descrição E meus lindos, lembra do Saulo Rifas? O site do Saulão, onde o Saulão rifa algumas de suas skins Bom, eu incrementei a rifa dessa Alp Fade Agora não é apenas um vencedor dessa Alp Fade Serão 3 vencedores Um leva a Alp Fade e dois levam duas facas Uma faca pra cada Então com apenas 1 real você consegue participar da rifa da Alp Fade 99% Fade E ainda coloquei duas faquinhas aqui a mais Se você quiser comprar sua rifa por 1 real O link do Saulo Rifas tá aí na descrição E quanto mais rifas você comprar, maior é a sua chance de ganhar Ou as facas ou a Alp Fade Ou as duas, né? Se o seu número for sorteado duas vezes Ah, e sobre o sorteio é pela Loteria Federal, tá? O número que der na Loteria Federal é o número do vencedor aqui também Então vamos lá, meus queridos Vamos começar gastando esses bônus points na caixa do Falenzão, velho Pra cima Ai, tomara que venha uma Fire Serpent Não, mas o Alp, o Alp, o Alp e o Zimov já tá ok, né? Tá naquele equilíbrio 180 dólares Ok, vamos mais duas E vamos tentar ganhar a caixa Se eu não me engano ela tá valendo 1.200 dólares 1.200 dólares, pô, puto É, vamos lá, já vamos direto Esse é o nosso objetivo hoje, velho É só isso Oh, tem a Alp Desert Hydra Será que eu mudo meu objetivo ao invés da Aca Gold Arabesque? A gente muda pra Alp Desert Hydra Tá, vou tentar ganhar esse Desert Hydra hoje, velho Eu vou tentar ganhar essa Desert Hydra hoje E aí outro dia eu pego a Aca Duradona Vou tentar várias vezes com 2% E eu acho que a Alp Desert Hydra Alguém já pegou Vamos tentar a Aca Putz, mano, a Aca tava aqui Deixa eu sair e voltar Ela tava aqui, velho Acabaram de pegar ela Ah não, ela tá aqui ainda Ah, tá aqui ainda, graças Aí, ó A Aca dá pra tentar pegar com 2% Ai, mano 2% Vamos tentar com Vamos continuar nela, velho Vamos continuar nela Vamos tentar mais uma vez agora com 4% Ai, mano Ó, tem uma Desert Hydra por 1.200 aqui É, dá pra gente tentar pegar essa Desert Hydra De 1.200 Será que vai dar ruim, velho? Ai, com 3%, velho 3% de chance Ai, meu Deus do céu Se der bom, mano Estouramos no norte Mas eu tô com medo Sendo bem sincero Porque 3% é aquela incógnita Pode ser que dê bom pra caralho Ou pode ser que não dê nada, velho Ai Tá dando merda, velho Tá dando merda 2% agora, mano Ai, eu tô real com muito medo, guys Porque a gente só tem mais 350 dólares Metade do saldo que a gente entrou A gente entrou com 700 Nossa Sei lá É uma mistura de sentimentos De querer ganhar muito E com muito medo de perder tudo, velho Ai, meu Deus 2%, irmão Caralho É nossa É nossa Com 2% de chance 2% de chance Meu amigo Mano Mano, eles estão mandando muito lá no meu Instagram Os profits E, mano, tem muita gente ganhando muita faca, luva Com pouquíssima porcentagem, velho Vou mostrar pra vocês aqui É que eu acabei não colocando nesse destaque alguns Mas, mano, olha só isso aqui 1 centavo virou a Gucci Brightwater É, 5 dólares virou a faca de 100 dólares 1 centavo virou essa navaja É, 7 dólares virou umas imóveis de cento e tanto Aqui, ó, o cara pegou essa daqui também É, 5 dólares virou uma butterfly de 316 E mais 6 dólares virou 40 Mano, o CS GONET tá absurdo 12 centavos virou a navaja É, aqui 7 centavos virou outra navaja Isso aí tudo, tipo, essa semana Tá absurdo Até o Smuka, velho O Smuka, quem é a ZG Live, sabe Pegou aqui 7 dólares Fez uma baioneta safari mesh Posta no Instagram, no Stories E me marca que eu vou compartilhar pra galera ver Ou então manda no meu DM Que eu posto lá também Tiveram mais pessoas que ganharam Só que eu acabei esquecendo de colocar no destaque E aí o Stories sumiu Opa, aqui chegou a Alpezinha, clã Tá aqui Testada em campo Ela vale 7.200 reais Eu vou aceitar, velho Peguei, 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 peguei a Alpe, irmão Testada em campo Na verdade ela vale 8.200 reais O float dela veio 0.26 Tá um float decente até Vamos dar uma olhada nessa Alpe dentro do jogo Meus amigos Mano, olha essa Alpezeira, mano Parece que é Factory New, né, velho Nossa, que absurda essa Alpe Manos, deem sugestões aí nos comentários De qual adesivo eu coloco Aqui no scope dela Então vamos ver essa Alpe Em 3, 2, 1 Meus amigos Olha que Alpe sensacional, papitos Ganhamos ela com 2% de chance do CSGO.net Acho que foi 38 dólares 38 dólares Virou uma Alpe de 8 mil fucking reais Essa Alpe tá literalmente perfeita Ela tá field tested, mas nem parece que é field tested, tá ligado? De tão linda e perfeita que ela tá Mano, é com essa imagem que eu vou indo nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui Tamo junto, né, hein Peace